Olha, 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 olha onde chegou, olha lá, olha lá, vai bater, vai bater, vai bater rapaziada, olha lá, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, nossa, muito perto. Salve rapaziada, sou o Nathanael, daqui a mais um vídeo do vlogzinho com vocês, hoje eu vou mostrar uma torre que tem aqui próximo, vou levantar voo, tá? Olha, aquela torre lá na frente, olha, 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 vai lá, vou dar um, fazer uma voltinha próxima a ela aqui, olha aí, olha aí, vamos chegando aí a 70, 80 metros agora, beleza? Aqui eu consigo ver a torre rapaziada, tá? Mas vamos, na mãe a bateria aí tem 85% de bateria, tá? Vamos subir mais um pouco ele aqui, aí, vamos chegar aqui e vamos. Vamos chegando ali próximo da torre ali, rapaziada, ó, beleza? Eu ainda consigo visualizar o drone daqui, mas, né, bem minúsculamente pequeno, né? 260 metros, 67 de altura, tá? E vamos embora. Tá, vamos chegando nessa torre, se der, né, o tempo hoje tá nublado, tá chuvoso. Se eu ver aqui que começa a garoar, eu já tenho que trazer o drone de volta, né, rapaziada? Já perdi de vista, tá? Estamos chegando próximo da torre. Opa! Estamos chegando a quase. Olha ali a torre ali na frente, rapaziada. Vamos lá. 400 metros, rapaziada, eu vou subir um pouco, tá? Ó, chegamos na torre, ó. 430 metros. E essa aqui é a torre. Aí, rapaziada, ó. Só pra vocês terem uma noção. Na distância que eu tô aqui, ó. Ó, torre na frente. Provável que vai dar uma interferência, alguma coisa, né, que é torre. Vou baixar aqui o gimbal. Aí, ó. Vou parar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ó. É uma casa, na realidade. Aí. Ó a torre zona aí, rapaziada. Aí, ó. Tamanho da torre. 510 metros, rapaziada. Aí. Vamos passar pra frente. Aí. 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 Deixa eu descer um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês a torre aqui, ó. Se não der falha de sinal, né, rapaziada. Ó a torre aí, ó. Opa. Top, hein. Olha só. Deve ter uns 60 metros. Essa torre aí, ó. Top, top. Só fazendo o voozinho pra mostrar pra vocês aqui, certo? Vou aproveitar que parou aqui de chover. Subir um pouquinho. Olha aí, ó. Vocês que não conhecem a torre, como é que funciona a torre, ó. Aí, rapaziada, ó. Deixa eu ficar pra trás aqui um pouquinho, hein. Afastar, ó. Aí a torre aí, ó. Vocês que não conhecem. Ó. Vamos abaixar mais um pouquinho aqui. Dá uma marchinha ré. Aí, rapaziada, ó. Vocês querem conhecer, ó. Top ou não top? Hã? Agora, vamos subir esse negocinho. Ó. Ó lá. Vamos virar pra cá assim, né, rapaziada? Vamos dar uma... Uma marcha ré aqui. Aí, ó. Vamos fazer uma aventura aqui, rapaziada. Aí. Tô me descendo novamente. Chega pro próximo, Lida. Ela tem um... Ela tem um fio. Um fio não... Um ferro na ponta. Tem que tomar cuidado, né, rapaziada? Olha aí. Olha aí. Vocês que não conhecem. Torre de transmissão, ó. Olha aí, mostrando pra vocês, ó. Primeira mão, ó. Como é que funciona. Tá vendo aí? Ah, brincadeira, hein, rapaziada. Você merece um like. Top das galáxias. Top das galáxias. E vamos voltar pra casa aí. Começou a pingar aqui, rapaziada. Tá meio que fechando de novo aí. Pingou na tela do celular aqui, hein. Moço do céu. Tá meio que fechando. Então, retorno to home. Aí ele vem mais rápido, né, piazada? Vamos aguardar aí chegar o bichão. Deu mais de 500 metros quase, praticamente, hein, rapaziada. Retornando aí. Nossa, cheguei perto da torre, hein, rapaziada. Falar sério, hein. Vamos habilitar aqui. Aqui eu já me achei, já. Né, então. Eu consigo. Já tô visualizando o drone, já. Certo, rapaziada. Então, vamos. Pousar aqui. Já tô visualizando a casa nossa aqui. Deixa eu baixar o gimbal aqui um pouquinho, hein. Nossa, mas tá muito alto, hein. Aí, ó. Tá chegando o bichão. Ainda tem 4 minutos de bateria, rapaziada. Opa. Aí, agora é só descer. Já tem a bateria fraca, já. Aí, ó. A casa ali, ó. Saiu lá, ó. É isso aí, rapaziada. Pedido pra vocês aí se inscreverem, compartilharem, tranquilo. Que é nosso, todos juntos e misturados aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.